Do Camaro ao Celta, você pode comprar qualquer carro da linha Chevrolet com o mesmo desconto que funcionário Chevrolet tem. E hoje eu estou aqui na Avenida João XXIII, na Canadá Veículos, com muitas ofertas, porque são duas mega promoções, porque também está acontecendo o Outlet do Carro Zero, que termina amanhã e você não pode ficar de fora dessa. E a Erika tem muitos detalhes para você, não é, Erika? Isso mesmo. Queria convidar você, que não teve a oportunidade ainda, de vir conferir essas promoções, que elas encerram amanhã, sábado, às 14 horas. É imperdível. Nós estamos com condições realmente de desconto para funcionário, para todos vocês. Exemplo do Classic, não é isso? O Classic é R$ 32,330 e você ganha da GM R$ 1.950 de desconto. Então, o carro fica exatamente por R$ 30,850, menos os R$ 500 que a Canadá está dando, você compra o carro por R$ 29,880. Ou seja, o carro vai sair exclusivamente um Classic com um ar, direção airbag e ABS por R$ 29,890. E se você quiser financiar, você dá uma entradinha de R$ 8,990 e parcelinhas de R$ 599. Fora o Classic, também temos uma oferta imperdível da S10. A S10, LT, automática, 4x4, diesel, está com R$ 10,000 de desconto. Então, não tem como deixar de perder. R$ 10,000 de desconto até amanhã, sábado, às 14 horas. Taxa zero em 24 meses, também para a S10. Então, repetindo. Classic por R$ 29,890. Entrada de R$ 8,990 e parcelinhas de R$ 599 e S10 com R$ 10,000 de desconto e taxa zero em 24 meses. Vem para a Canadá, que é imperdível para você sair de Chevrolet. Aqui na Canadá Veículos da Avenida João 23, você pode, porque aqui você vai comprar o seu Chevrolet Zero, eu tenho certeza. Porque, olha gente, está imperdível. Então, não perde tempo. Vem para cá, nós estamos esperando por você. Obrigado.